A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cima! Chega aqui! Rápido, rápido! A CIDADE NO BRASIL Respira-se a estar saudável A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Come, come o chocolate e depois esqueça-te que estás gorda A CIDADE NO BRASIL Passei a desfrutar a vida de outra maneira Separar-nos Não percebo nada porquê O corpo é um parancita da alma Jean Cocteau Não sei se agora Just ordem mais champanhe O que é a besta é a tua camp Amém.